Se você quiser ir de show, choquei. Galera, vamos fazer aqui a composição do stack infinito e o jogo tem que durar uma hora. Sena, Estacano, Suen, Chogar, Aurélio e Weiger. Eu proponho invasão. Já invade? Vamos invadir, se foda. E aí, rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por seis meses, beleza? Então, você é fã do QZ? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma, Alura Challenge, Alura Case Certificado. Se quiser saber o que é cada um, você pode estar botando a setinha aqui em cima e ver direitinho. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus, vai ter o Alura Língua, incluindo o curso de inglês para devs, que é a galera da turma da programação, né? Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo e ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Você deve estar se perguntando, a quais eles, né? Programação, Front End, Data Science, Devops, UX, Design e Mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Então, rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Kenzie, com aquela mãozinha, fechadão com a Alura. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. O Qezinho pegou, o Qezinho pegou. Tá bom. Ô, louco, mano. Aqui eu continuo. Aqui eu continuo. E vai na Briar, tá? Tem que ser na Briar. Aqui eu continuo e a suvia pro Brito vir também. Olha, olha. Ah, esse cara é bom, mano. Flash aqui. Nossa, eu vou acertar um outro aqui no cara, né? Continua, continua, continua. Desse que pega, desse que pega. Cara, não lembro o que ele falou. Oh, dá a foto, dá a foto, ele é o Qezinho. Eles tão vendo. Eles vão tá lá na jungle lá, hein? Mano, que se lasque, não vai fazer aqui, véi. Nossa, mas não vai jogar play game enquanto o Marguerite invade. O que é que é que, mano? Pode focar no smite agora. Lindo, mano. Aqui acabou, não? Os parceiros fizeram fazer uma hora, acabou. Smite mais não, smite mais não, smite aí, cara. Nosso parceiro não tá nem aí, véi. Mano, eu tô cacetando os caras, véi. Mas se quiser daivar a bosta, é free dive. É isso, Pitbull. É sério, já usei curar pra nós, Galinho. Calma aí, Galinho, calma aí, Galinho. Galinho tá na vibe, mano. Tô na vibe. É que hoje eu vi na live você falando que gosta de homem agressivo, tá ligado? Eu falei isso. Aham. Marquinhos falou, hein? Matou, Galinho? Aê, garoto. Eu falei, eu gosto de homem agressivo, véi. Falou jogando com o EZ lá, mano. Você falou que homem agressivo é tudo que é bom. É, verdade, é verdade. Então, o ADC é agressivo, isso é verdade, véi. Bom flash, véi. Nossa, o cara tá inventando noise, véi. Caralho, que hash folgado, irmão. Vou deixar de cacetar assim, não, véi. Quase que eu matei. E aí? E aí nada, eu tô indo embora. Só você. Os ATP aí, então. Valeu, Aiko, pelo sub. Mano, ele ficou com 7 de vida, Galinho. Não matou. Quando eu era adolescente, eu era apaixonado numa atriz chamada Lua, do Rebeldes. Bota fé, mano. Agora você comeu, né? Comi, comi. Isso aí é perigoso, eu tô meio louco. Caralho. Que é só sair daí, não? Tá, casa, vagabundo. Que isso, mano? O cara me cunhou. Caralho, velho. Mano, eu tinha crush na iCarly do iCarly. Bota fé? Nossa, muito linda mesmo. Quem nunca, né? Qual que é o nome dela? Suzana? Miranda Cosgrove. Miranda, né? Você tava mais da loirinha, mano. Suzana. Miranda Cosgrove. Suzana é foda. Tá versando SBT a Suzana. 100 do iCarly. Ah, 100 era a loirinha? É, beijo. É, beijo. Wonderful. Flow. Essa é a minha musiquinha aí. Nossa, nós cacetou o bot, Marquinha. Ah, caramba. A brilhada de mal. Essa Leona aí, full, safe. Ainda bem que eu flashei, velho, pra ficar de longe da Ashe. Não, mas olha nós dois jogando também. Não tem quem conhece, velho. Nossa senhora, meu parceiro. É, manuado sobre mim. É isso, acho que era isso mesmo. Alguém me ajuda, será? Nossa. O 7 combou tudo errado. Acho que nós saímos vivos, velho. Cobraram? Boa, galera. Aham. Vai achando que eu não tenho dano, Pitbull. Vai achando que eu não tenho dano, velho. Vai achando, velho. Você tá de nick já, mano? Essa Ashe, eu tenho quase certeza que eu já vi esse nick no seu chat, mano. E o que, mano? Alguém? Alguém? Ah. Cuidado, Marquinha. Cuidado. Ai, velho. Se eu tivesse mana, qual que era aquele dos irmãos gêmeos que eram dois loirinhos? Zeck Cold. Zeck Cold. Zeck Cold. Zeck Cold é a bordo. Eu achava desenho de playboy esse aí, Botaféu. Eu nunca tinha assistido. Pior que era mesmo, tá ligado? Também não me identificava, não, tá ligado? Eu não me identificava, não. Não batia, tá ligado? Não batia. Um de dupla que batia. E nós sabe qual que era, mano? Kenan e Kel, tá ligado? Kenan e Kel, é. Nós era, tinha Kenan e Kel, tá ligado? Drake e Josh também era da hora. Kenan e Josh era classe média, vai. Não era tão boyzão. Kenan e Kel. O jogo tem que durar uma hora, hein, mano? E ele tá bem cadenciadinho aí. A rapaziada tá ficando gigante, filho. Caralho. Tá, mesmo. Putz. Nossa, que barulho foi esse? Nossa. Não, cadência é uma hora, pô. Ai, filha da mãe. Cuidado pra não cadenciar demais, hein, mano? Verdade. Come ele, come ele. Boi, boi, boi. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Tem alguém comigo aqui? Tá faltando um player. Faltando um. Vai que vai ver, vai. Só no Space, só no Space. Vai que tá fraca, vai que ela tá fraca, vai que ela tá fraca. Ih, o Brito tá sem TP. Nossa, eu matei. Tô forte, cachorro. Caralho, eu tô giga, hein. Giga, biga, biga, biga. Nossa, que isso, mano? Não pega, cara. Eu achei que eu ia pegar aqui, mano. Alguém me ajuda? Consegui desviar legal aqui de algumas coisas. Vou botar uma drag pra ir. Nossa, essa... Caralho, Galinho, mas que tijolo é esse, mano? Ó, júbilo. Caraca, mano. Pô, os caras não podem dar FF, hein, mano. Cês tão ligado que falta mais vinte e trinta e cinco minutos, né? Bate na torre não, dá uma acalmada aí, senão os caras vão desligar o PC. Vamos, Baros, pá. Vem, vem. Nossa, eu acho que eu morri. Putz, cadenciou até demais. Tá descendo o cacete nos caras. Cês tão de brincadeira? Ué, eu tô fazendo a cópia aqui. Tô fazendo essa pegada sua e os caras vai dar FF, pô. Caramba, mano. Tô sem smite, viu? O que que cê sabe imitar, Vian? Imita pra noizinho um negócio de legal. Um cachorro, um lobo, um avestruz, uma galinha. Mano, decidi aí, pô. Um cavalo, um cavalo, um cavalo. Um cavalo? Galinha, essa cê sabe, Galinha, imita o Silvio Santos. Não sei, não sei. Essa daí eu dispenso. Mas, mas, valeu aí. Mas, o Silvio Santos é... Tá ligado? Se vira nos 30, meu. É isso aí, mano. Ah, morri, Vian. Mas... Caramba, eu tô muito sapecando os caras, irmão. Mas, se vocês vão fazer barulho, vão fazer barulho. O Michael Jackson, cê sabe, né, o Vieno? Ih, ih. Ó. O seu Raul Ju é bom, Marquinhos. Fala aí, peraí, peraí, peraí. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Raul Ju, vamos aplaudir. Não, mas, realmente, o Yu-Gi-Oh, ele era meio pá, tipo, cavaleiro demônio do zodíaco, né? Cuidado, né? Hoje nós jogamos long, que os bonecos é tudo demônio, né? É que os nomes eram foda mesmo, mano. É, os nomes eram foda, as cartinhas eram embaçadas, né? Falta 60. Falta 60. Falta taruga de satã, o bagulho era foda mesmo, velho. Não tem o que fazer. Mas se for ver no LOL, é pior. O Aatrox fala, eu sou o demônio, não sei o quê. Eu sou o demônio, não sei o quê. E o Dragon Ball que tinha o... Lembra que tinha o Mr. Satan no Dragon Ball? Lembro. Aí, quando ele ia lotar, a galera começava a gritar Satan, Satan. Isso, mano. Então, isso é pegada, não, mano? Isso era pegada. Sangue, eu sei que tem poder, mano. Era foda, mano. Foda eu não morrendo lá, Marquinhos. Nossa, deu um... Mas vai acabar com o game, pô. Não vai acabar com o game, pô. Mete o pé, que pode ser há 27 minutos ainda. Se laça. De boa, parceiro. Eu não tô alagado, hein, velho. Que porra essa, mas não... Tá alagado, mas não tá. 20 minutos, hein, família. Vamos que vamos. Valeu, valeu. Vai, piti, pitoca. Ele vai vir, pitoca. Ele vai vir, pitoca. Tô aqui, pitoquinha. Vem, pitoca. Vem pra mim, pitoca. Nós temos... Mano, tu é suave, rapaziada. Não, nós para, nós para. Eu tô aqui na contenção, velho. Vai, pitoca, vai, pitoca. Bora, pitoca. Vai, 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 vai. Eu tô, vai, incomodando essa, mano. Bora, cheguei, cheguei, cheguei. Bora, bora, bora. Eu, já morde, já morde ele. Vai, pitoca, vai, pitoca, vai, pitoca. Ó, já matei um. Limpa, limpa, limpa. Vamos, pitoca, limpa, limpa, limpa legal. Limpa, limpa, limpa lá dentro. Pega ali. Bum, bum, bum. Lá dentro, lá dentro. Aêêêê, galera. Caralho. Eles vão dar FF. Eles vão dar FF. Mais Stag. Não, nós tem Django pra formar. Vamos formar. Não puxa, não puxa eles. Não, alguém vai acabar sozinho. Fiz mais uma. Ai, abrir ar vai vindo em mim. Morri, galera. Ai, eu rameleiro, velho. Vixe, irmão. Tá bem que vocês tiraram o barão deles, aí. Mano, falta 16 minutos, aí. A gente vai dar conta, mano. Vai perder ainda? Tem chance, mano. Ô, morrer é foda, hein, mano. Eu tô 3 minutos aqui na tela cinza, velho. Vamos esperar o Marquinha lá de onde? Tô morrido até agora, mano. Aqui, aqui. Vai, pitoca. Pitoca. Vai, pitocando. Vai, pitoca. Não deixa eu morder nunca, hein. Voltar pra salvar o galinho. Ai, quase. Mano, o cara deu zonas no bapho do dragão, né? Será que dá pra fazer isso? Não dá nem pra acabar o game, mais. Ai, fudeu. 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 Ai, eu não vou me mexer. Esse pitbull tá atirando, hein, pitbull. Mata o pitoca. Mata o pitoca. Tá maluco? Que que é isso, mano? Peguei a assistência. Caralho, o pitoca sumiu. Pitbull. Gostei, mano. Aqui, pitoca. Não, 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 avança não, avança não. Pelo menos o inibizinho, inibizinho. É uma hora pra nascer, tá ligado? Só pra enrolar, Minion. Eu tô de pitoca aqui na base dos pitocas, mano. Vamos mostrar pra você é pitoca, parceiro. Ah, tô vendo a pitoca. Marquinho. Você quer a notícia boa? Elisa. Notícia boa, Desica. O pitoca do Tirelis veio pedir pra você mandar o salve do pica-pau pra ele caprichado. Faz essa que eu tô sem voz. Tá salvo aí, ô Tirelis, bandido. Caralho, seu salve do pica-pau tá da hora, piada. Ficou bom, ficou bom. Tá aperfeiçoado, meu. Olha lá, olha o pitoca. Ô, vai dar ruim aí, pitoca. Vou apertar o R aí da pitoca. Nossa. Nossa, odeio ficar na cena, mano. Que porra é essa, velho? Nove segundos, galera. Deixa eu comer ele, deixa eu comer ele, deixa eu comer ele. Deixa eu comer ele, deixa eu comer ele. Vai, pitoca, vai, pitoca. Ah, mano, você é bozoirão, malandro. Caralho, eu tô vestiado em falar pitoca. Um segundo, mano. Um segundo. Os caras não se seguram, velho. Caralho, pitoca. Ah, pitoquinha. Bora, galera, 60 horas. Morri. Toda hora eu tô pitocando aqui, velho. Ó, quanta novidade, quanta novidade, malandro. Mano, na moral, Marquinhos, se nós chegar em uma hora e nós perder o game, mano, na moral, na moral. Não tem chance, cara. Não vou ter ID legal, não, mano. Não, eu levei três inibios, cara, não vai ter Minion, não, velho. Vê se tá pitoca. 60 Minion, o show ainda tá magro. E aí, ô pitoca? Essa foda é pitoquinha. Porra. A mãozinha do sonho, a mãozinha do sonho. Pera aí, pera aí, brilho. Vixi, velho, sai fora, velho. Olha. Que isso, mano? Ó, ele vai querer me engajar, o pitoquinha. Vou te enganar? Hum, não matei. Se nós matar eles agora é GG, tá? Não vou matar eles agora, não. Nossa, que estralhinho, velho. 10 minutos, Marquinhos, segura. 5 minutos e meio, família. Vamos, pitoca. E aí, pitoca, você vai garantir o R smite? Não vou, não vou. Garante, garante, confira. Vai, 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 vai. Toma com 2k, tipo, ó. 1, 2 e agora. Aê, velho. Vou melhorar minha build aqui. Deixa eu ir lá mudar, velho. Pegar um gumi mesmo. Ó, toma. Toma. Ó, os cara. Ó os cara. Nossa, desígui. Calma aí, mano. Ei, calma aí, desígui. Fala da minha mordida, irmão. Vou voltar pra jogar. Calma aí, família. 3 minutos, família. Calma, mata não, mata não, mata não. Trêmio, 3 vim, 3 vim. Tá sem, tá sem torre. Tá sem torre. Mata não. Mas eles tão vindo morrer. Tá porra, eles que tão matando, fi. Mata não, mata não, mata não. Mata não, mata não. Mata não, pit. Não mata eles, não mata. Putz, pitoca. Olha a base lá, pitoca. Não, véi. Dois minutos, mano. Dois minutos. Não, não. Não vai dar ainda. Nossa. Pior que os vim não tão chegando de bombaça. Não, pit. Não, pit. Nossa, olha o bagulho. Ah, mano. Inacreditável. Não. Mas quem foi lá dá pra cá ainda, cara? Já ia acabar, mano. Não, mano. Não, véi. Não é porquilo, cara. Mas o moequinho é isso, véi. Caramba. Eu falei pra vocês não matarem o cara, mano. Vocês tão muito bobão, velho. Mano, desliga falu. Desliga falu, mano. Parou, eu não vou honrar ninguém, mano. Eu vou reportar vocês, cara. Eu não vou nem pagar essa aposta. Eu vou apagar ela, mano. Caramba. Eu devolvi o ponto pra geral. O arrecado é a pã do time acabando essa pã. Vocês são de outro planeta, mano. Vocês não. Vocês não. Tem dois nomes aí. De outra dimensão. Tem dois nomes aí. Não sei isso, não. Pitoca do céu. Eu cortei o Galinho e o Marquinha aqui, véi. Pô, nós já cem mil de dano. Óbvio, mano. Olha o tanto que vocês têm, mano. É o Brito. É o Brito desse aqui. Que ficou lá pro Marquinha lá. Foi culpa do Brito, mano. Culpa sua e do Brito, seus pitocas. Ô, chat. Ô, chat. Na moral, chat. Ô, na moral, aquele set foi mó pitoca, hein, mano. Mano, esse jogo do... E se não fizer a comp da pitoca, só campeão que estica. O que mais que estica, família? Tem que pensar num título bom pro Grito, já. Comp da pitoca, mano.